A gente fala agora com a nossa equipe do Nordeste Mineiro, né? Que está em Tambacuri acompanhando a ação do Ministério Público que oferece atendimentos jurídicos gratuitos à população. O Fantônio vai me contar aí, né? Onde é que está sendo esse evento, Fantônio? Por favor. Em comércio, nós somos ginásio poliesportivo no centro de Tambacuri onde está acontecendo as atividades da caravana do Ministério Público Itinerante. São cerca de 50 serviços que estão sendo apresentados, estão sendo oferecidos à população principalmente em ali as tendas do Ministério Público de Minas Gerais como também as atividades de órgãos estaduais como CEMIG, Serviço de Água Esgoto, Defensoria Pública também a Polícia Civil que oferece a oferta de carteiras de identidade para quem não tirou, para quem precisa trocar. Também há outros serviços como de conciliação, OAB, com o trabalho de conciliação. O importante é uma integração de serviços que, segundo a Procuradora-Geral do município de Tambacuri, a doutora Camila, ela disse que dificilmente as pessoas teriam acesso a esses serviços tão rapidamente e, principalmente, Nicoméides, de graça, 0800. Então, há facilidade de todos os serviços das pessoas em um rápido passeio aqui, contato com diversas autoridades. E eu conversei também com o subelvidor do Ministério Público de Minas Gerais, o doutor Rolando, ele me disse que essa é uma forma do Ministério Público dizer ao cidadão que está mais próximo dele e que não há distância que o separe. Então, quanto mais próximo, melhor. Então, na terça-feira, o Ministério Público Itinerante em Itambacuri, na quarta-feira, na cidade de Nova Módica e na quinta-feira, em São João do Mantenim, Nicoméides, é o Ministério Público, é o Judiciário, são as autoridades mais próximas do cidadão para facilitar a vida do cidadão. As imagens de Victor Quif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. É uma belíssima iniciativa, falei sobre isso ontem, né, aproximação da comunidade, né?